Brilhante, lá vai ficando mais forte, fortíssimo, a sombra de Nossa Senhora, lá vai ficando mais forte, fortíssimo, e apareceu. Viva Nossa Senhora! Viva! Viva Nossa Senhora! E pedindo a paz para os nossos corações, que é Jesus em nossos corações. Neste momento, o Brasil e o mundo precisam orar, porque há tanto sofrimento se aproximando da humanidade, principalmente sofrimento na alma, no coração. O homem não tem se aproximado de Deus como precisa. Não tem vivenciado a obediência como é preciso, o silêncio, a humildade. Há muito barulho sobre o mundo, há muita discórdia sobre o mundo. E há uma falta muito grande de silêncio na terra, especialmente o silêncio que nos faz refletir sobre a vida, a missão, a caminhada. estamos e devemos estar nas mãos do Pai, especialmente vocês, filhos, que são peregrinos sobre uma passagem que é a terra, que é a terra, estar nas mãos de Deus, crescer no amor a Deus, na obediência a Deus, ter humildade, simplicidade na alma, porque o sofrimento que está atingindo hoje a humanidade parece um sofrimento que vem no silêncio, mas ele nunca foi um sofrimento tão cheio de barulho que tem causado tanta discórdia, tanta desunião da famosa. Especialmente porque está faltando unidade entre os homens, está faltando humildade no seu coração. Primeiro, para que você saiba que tudo é do Pai, tudo, filhos. Deus, você é apenas um escolhido do Pai para viver uma missão sobre a terra. Tudo é do Pai, sua vida, sua família, toda a sua caminhada. É Deus quem lhe dá a graça da providência, da prosperidade. É Deus quem lhe dá os dons, e esses dons são para que você utilize na construção da sua felicidade. Você construa a sua felicidade. Quando Jesus nos alertou dizendo, é o tempo da justiça. É um tempo que Deus está muito perto de nós. E que este Pai, Filho e Espírito Santo, está a enxergar todos os nossos atos, todas as nossas ações. Então, não existe como você fingir na presença da Santíssima Trindade. O tempo da justiça nos coloca com transparência dos atos, obras e ações na presença do Pai. Quem somos, o que somos, o que fazemos, é de coração, é com a alma, é com a vida, fazemos com amor. Somos servos do Senhor. Então, o tempo da justiça é o tempo que você colhe a graça que você cultiva. Então, se você é um bom exemplo, é um exemplo de vida, de amor, você vai ser muito feliz nesse tempo da justiça. Você não precisa se preocupar, não precisa ter medo, você vai ser uma alma feliz. Mas se você, no tempo da justiça, não vive o amor, percebe o próximo, porque não aceita a sua cruz, porque muitos não aceitam a sua cruz. E a cruz é para ser amada, a cruz é para ser carregada, a cruz é o que nos traz vitória. Então, se você não aceita a sua cruz, nesse tempo da justiça, porque Deus sabe de tudo. E seus olhos, hoje, precisam compreender que Deus tem tudo. Deus sabe de tudo. E você tem por colher muito sofrimento. Até a cura que você deseja da sua família, de seus filhos, ou filho, ou filha, da sua família inteira, pai, irmão, jovem, criança. Essa cura, ela é Jesus. Jesus é a cura. E nesse tempo da justiça, para que você seja curado, você tem que largar esse ódio que está dentro do seu coração. Essa ganância, essa soberba. Você tem que vencer todos os pecados capitais. E se encharcar dos dons do Espírito Santo. Por isso, Jesus nos colocou diante da fé. Eu amo da fé. Que é um bonito. Tudo é mistério da fé. Nós podemos ver Jesus nessa brisa nossa que chega pela fé. É simples a brisa nossa. É leve a brisa nossa. Mas nos traz a presença do grande Senhor. Do grande Mestre. Jesus. Porque pela fé, até os montes se movem. Pela fé, tudo se transforma. Então, quando Jesus disse, nesse tempo da justiça, é o ano da fé. Você tem que refletir, você é Romeiro. Você que vive aqui em comunidade. Você tem que refletir e curar sua ferida. Porque muitas vezes você não sabe aceitar nem o teu familiar com amor. E a cura vem pela aceitação, pela entrega, pela oração. É Jesus a brisa mansa. Pela fé, pela fé você pode alcançar o grande milagre. Jesus vai fazer na sua vida um grande milagre. Assim como ele disse, eu sou a brisa mansa. E o ano da unidade. Sem união. Caminho sem perseguir seu irmão. Chega de perseguição. Caminho com mais sabedoria. Agora, você tem que ter prudência também. Porque muitas vezes você acha que tudo é perseguição. Mas seus atos estão contrários à vontade de Deus. Como disse Jesus hoje, quem serve a Deus tem que ter uma entrega total. Pode viver diante desse ego terrível. Desse orgulho terrível. Essa vaidade doitia. De achar que sabe todas as coisas. Quem sabe é o Senhor. E o Senhor se aproxima de nós através da brisa mansa. Ele poderia aproximar de todas as maneiras e formas. Mas ele preferiu chegar até nós através da brisa mansa. Então, no ano da fé e da unidade. Deixe com que Jesus aproxime da sua vida, da sua casa. Vocês estão sendo preparados para uma entrega maior. Principalmente quem aqui está presente. Quem ouve o céu. Ouve a palavra de Deus. Eu, Maria, estou aqui de corpo e alma para trazer esse céu para a vida de vocês. Então, vocês são filhos. Que sabem que a fonte existe. Que a misericórdia existe. Vocês não estão cegos diante da caminhada. Vocês estão e precisam estar sábios diante da caminhada. Deus tem providenciado tantas graças para a vida de vocês. Vai providenciar muito mais graças. Por isso, não se incomode com a tempestade. Se aproxime de Jesus. Queira Jesus. Quando o inimigo fazer uma tempestade, fuja da tempestade. Não faça mais tempestade. Enquanto vocês fazerem tempestades, o mundo será uma tempestade. Quando vocês vencerem a tempestade, o mundo será a brisa mansa. Será só de Jesus. Hoje o mundo vive uma forte tempestade. Por isso o mundo precisa de Jesus. Dessa fé. Dessa unidade. Enriquecedora. Enriquecedora. Porque o mundo tem se tornado um mundo pobre. Pobre de fé. Pobre de amor. Pobre de espiritualidade. As pessoas têm medo de falar da espiritualidade, da santidade. O homem tem medo de falar do quanto é bonito ser santo. Do quanto é bom ser santo. Família santa, jovem santo, criança santa. Vocês têm que ter alegria, têm que ter felicidade em falar da santidade. Por isso que vocês têm que estar unidos ao céu. Unidos ao Pai, ao Filho, ao Divino Espírito Santo. Oração, oração, perseverança, obediência, jejum, penitência. Porque a mensagem de hoje nos fala, carinho, Senhor. Terríveis sofrimentos virão para a terra. E Deus é a força e o nosso sustento da vitória. Então abra seu coração e busque essa vitória, Senhor. Porque o céu está aqui no meio de nós. Eis aqui os servos do Senhor. E faça na vida de cada um, segundo a Tua vontade. Que Jesus faça na vida de vocês a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste momento eu quero dar-lhes a minha bênção. Neste momento eu quero dar-lhes a minha bênção. Mãe de bondade, nossa Senhora. Mãe de bondade, nossa Senhora. De piedade. De piedade. De piedade. De piedade, dai-nos a bênção. Mãe de bondade. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Deus, é para mim uma graça de Deus. Porque o mundo precisa de Deus. Por isso que eu peço a Jesus sempre que abençoe as flores para a cura e libertação de todos os doentes do corpo e da alma. Essa mensagem de hoje nos aproxima do céu, da palavra de Deus, do coração de Jesus. Que nós possamos vencer todos os conflitos, vencer todas as tempestades, das depressões, das enfermidades do corpo, da alma. Que nós possamos vencer todas as tempestades, das enfermidades do corpo e da alma. Deus, que nós possamos vencer todas as tempestades do corpo e da alma.